Oi, Jujubas! Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu não vim fazer uma gameplay, nada. Eu vim pedir a colaboração de vocês. Porque a minha escola, Carlos Gomes, está participando de um concurso, de um vídeo da Cipave. E eu queria pedir, por favor, para vocês irem lá votar para colaborar com a nossa escola. E nesse vídeo eu vou mostrar como votar. Então, vamos lá! Jujubas, tanto em seu celular, em seu computador, você vai ir aqui no Google e vai... Opa, digitar Cipave. Opa, pera aí que eu escrevi errado, Jujubas. Cipave. Não, aqui ó. Cipave. Daí vai pesquisar. Daí vai cair nesse daqui, ó. É www.cipave.rs.gov.br Daí você vai entrar nesse site. E vai se deparar com essa página. Então, você vai vir aqui, ó, nesses três risquinhos. E vai vir aqui onde sai aqui do concurso. E vote nos vídeos. Daí você vai baixar e, ó, o nosso é a Cultura da Paz. Então, você vai clicar no Cultura da Paz. Vai vir aqui e vai, ó, Buscar Escola. Daí você vai visitar assim, ó. Carlos Gomes. Opa, falta um M. Assim. E... Não, aqui, ó. Esse daqui. Carlos Gomes EEEF Garibald. Olha. Daí você vai clicar. E vai aparecer aqui, ó. Como aqui tá escrito, você já votou nesse vídeo. Porque eu votei, né, Jujuba? Mas quando você entrar, vai aparecer assim, ó. Eu não sou um robô. Então, você vai clicar, vai aparecer um testezinho bem simples. Tipo, marcar as pá... Tipo, o lugar que tem uma placa. E você vai clicar em votar. Então, você vai estar colaborando com a nossa escola. Olha, eu vou mostrar aqui o vídeo. Pra vocês. De como ficou. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV. Tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV. Tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar. Chamar a comunidade. Tornar a nossa escola. Um lugar de igualdade. É hora de ouvir. A força, a consciência. Fortalecer, unir. E acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV. Tamo junto com a CIPAV. Então esse foi o nosso vídeo. Jujuba, se você gostou, por favor, vote no nosso vídeo. Eu agradeço muito quem votar. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se por acaso não é inscrito no meu canal, se inscreva. E aí? E aí? Obrigado.